Tem uns treinador fortinho aqui, cara. Victory Hold, mano. Ainda bem que... Nossa, mano. Ainda bem que tem esse Poké Vile, mano. Que eu, tomado de jogar sempre sem usar item. Então eu esqueço quase sempre de comprar, mano. Ó o Fox 7 aí com o McQuay. Toma ali. Aí eu joguei. Achei que eu era um Red matar, mas não matou. Qual é o level cap agora? É 85? Nossa, que dano bom. Ó o Moltres ali, cara. Parece que... Capturando o Pokémon. E depois voltando lá, onde é que ele tá. Aparece os de Galar depois, né? Posso testar. Parece que um dia depois aparece. Eu não sei se tem capturado ou não. Posso testar com o Articundo que foi que eu capturei já. Esse cara aqui é aqui, velho. Sai fora. Ah, esse cara vai ser difícil. Já tô vendo já. Aí botou o Metagross pra fora. Toma esse Vick de Blow então. Toma ali. Nossa, esse bicho estancou, velho. Vamos tomar outro. Pangoro. Plus Combat. Só pra quebrar meu SESH, né, mano? Nem quero ficar pra isso aí, não. Ah, vai me dar o Outspeed. 100%. Ah, errou. Então, tchau. Aspion. Ah, Dezel Gleam. Aí. Acabou, né? Tem Dezel Gleam, né? Mas acho que aqui é a melhor opção. Fall Play? Nossa, aí. Ah, ele se buffou. Então vai tomar um... Então vai tomar um danozão do Fall Play, velho. Muito bom ver isso. Bora. Vambora daqui. Tchau pra ti. Tá o Trickster. Um de Hyper Voice mesmo. Nossa, que dano. Essa chama. Ah, não. Eu tô com Scarf. Tá certo. Tá bom. Tá esse aqui. Ah, ele vai me dar o Outspeed. Vai me dar muito dano. Ah, tá bom. A gente mata aqui agora, eu acho. Baixou a defesa dele. Então. Não matou, velho. Olha isso, cara. Sai fora. Não, velho. É obrigatório passar por aqui. Não. Aí brincou. Vamos lá. Low Bunny. Bom. Ah, mano. Vai me dar um Fake Out, né? Então. Toma ali. Tá bom. Ah, lá tem Scrap. Bom. É muito dano, velho. Mas agora a gente leva ela no Mc Punch aqui. Toma. Nossa. É, aqui é só o Ice mesmo. Vamos ver. Usou o Call of Mind. Meu amigo, gritou o Ice Punch. Que dano bom. E tu, maluco? Toma ali o soco. Toma ali outro. Morreu. Ah, vai de Mc Punch. Não morreu, velho. Tá bom. Tchau. Perco. Ah, com a Jet. Acho que vai me dar o Outspeed. Ah, deu um dano bom. Ice Beam. Não. Deu Parting Shot. Perdeu um dano. Tomou um dano bom. Ah. Errou. Acabou o Betinho. Ou não, né? Ou não. Ou me dá um milhão de dano. Tá certinho. Maluco. Não. Zip, zop, não. Tá de novo. Fake Out. Parting Shot. Pro... Pra esse aqui. Vai me dar um Psychic, né? 100%. Toma. Ah. Vai baixar o dano dele, mas não... Tá dando certo. Virou a Mega. Close Combat. Ticket Blow. Close Combat. Toma. Morreu. Toma ele também. Deu nada de dano, velho. Tá bom, matou. Tentar dar um Pain Split aqui. Toma. Ah, deu. Funcionou. A gente mata isso, né? Deixa eu dar a bola. Toma e toma. Tá bom. Bom, vamos assim mesmo. 100% que não vai dar com esse time, mas... Só pra gente ver. Vamos lá. Vamos entrar aqui, já era. Esse aqui... Todo mundo tem dois times aqui, né? Pode cair. Vamos ver qual o time que ela vai cair. Ah, a dela é em dupla, mano. Tinha esquecido. Ela não toma dano de fogo. Tá. Então vamos derrubar aqui. Aqui. Meu Fake Out. Waterfall. Também o Flint. Vamos seguindo o Shadow Ball. A gente tanca bem ali. Um Palkia. Pesa boa. Dá um Ice Beam nesse Palkia aí. Energy Ball. Estancou. Nossa. Que dano bom. Liquid Blow. Liquid Blow e Ice Beam. Não vai matar, velho. Não vai porque eu tô de Foxhash. Toma ali. Então matou, né? Bom, agora vai morrer. Nem que seja pro Mc Punch aqui, ó. Morreu. Tá o peixe. Matar esse Vene Sector aí, ó. Toma ali, toma. Mano, é muito dano, velho. Dragão da Night. Quantum Force e Hyper Voice. Mano, é muito dano, velho. Olha isso. Que dano bom. Mega. Tá maluco. Tá maluco mesmo. Beleza, montei um timezinho aqui. Não sei se vai dar bom. Tá aqui meu time. Flaming Orb. Faz Skyeff aqui, Modeste. Jolly, o Sceptile. Não, não é Overgrow, não. Já tá errado aqui, já. A passiva aqui. Um Birdie. Beleza. Esse aqui de um Birdie. Esse aqui não é S-Body também. Furcote. Isso. Isso aí mesmo. Furcote simplesmente dobra a defesa do Pokémon. Dá pra ver que ele tem 200 de defesa. Então, graças a Deus, aí o Pokémon com a defesa absurda. Ele, basicamente, fizeram ele de tanque físico e o Jogong de tanque especial. Só que o que dá pra fazer aqui é botar um Assault Vest nele, né? Foi o que eu botei. Então, ele acaba ficando tanque nos dois aí. Eu acho que vai ser bom. Não sei. Vamos ver. Esse aqui de Focus Sash e o Machamp. Vamos ver se dá pra passar aqui agora com esse time. Vamos ver. Um de Moonblast aqui nessa Kindra. E Hyper Voice mesmo? Vamos de Hyper Voice. Dá um dono bom. Fake Out. Hyper Voice se deu um dono bom. Blast. E Hyper Voice. Morreu. Morreu, velho. Tem como. Nossa, é muito dano, velho. É muito dano mesmo. Tá bom. Vamos botar esse aqui. Esse aqui. Vamos de Dual Shop aqui. E, cara, eu tenho quase certeza que o Body Press tira mais. Toma a Speed, velho. É. Tá na chuva. Eu não achei a Barrier de reduzir o dano de gelo, velho. Não achei mesmo. Vamos botar esse Ludicolor aí. Vamos... Esse Beam aqui. Beleza. Punch matou. Drop Pump. Mas dá muito dano isso, velho. Palkia. Toma ali. Toma ali. Punch. Tá com Barrage. Tá muito ruim isso aqui. Deu muito ruim, velho. Head Blow. Ice Beam. Nossa, mano. É muito dano também, velho. Olha isso. Sai fora. Head Blow. Ice Beam. Nossa, Z-Move. Aí... Aí... Brincou. Beleza. Vamos trocar, então. Vamos botar o Foxhash no... Tá chovendo, né? Botar o Foxhash no Sceptile. Que vai ativar o Un-Burning dele. Então, vamos ver aqui. Hyper Voice mesmo. Tá dando bom. É muito dano. Então, Bolota. Ice Beam. Ice Beam aqui. Bom. É pra você dar um dano bom. Progresso que foi End Base. Botar agora o Sceptile. Palkia e o Genesect. É o download em ataque, né, velho. Vamos tentar dar um Bunny nele aqui. Vamos de Dual Shop. Toma. Toma. Deu um dano bom. Vai dar com Barrage. Tancou. Bolota, tancou. Scout. Bunny. Banezinho, velho. Tá bom. Nightquake. O Sunpest enlouqueceu. Matou o amigo. Ice Beam nesse daqui. Vamos levar esse bicho. Vamos levar esse dragão, hein. Toma ali, Toma ali. Nossa, velho. Tá dando bom, velho. Vamos de Wicked Blow. Dragon Knight. Mc Punch mesmo. Mc Punch mesmo aqui. Toma ali, Toma ali. Thunder. Não vai me matar, velho. Tô. Morreu. Tá boa pra ti. Vou morrer, velho. Aí. Agora foi a Lorelay. Mas eu ainda posso mexer em alguma coisa aqui ainda. E tem essas coisas e ainda dá pra dar uma mudada, então. Vamos lá. Não sei se eu vou mudar de item agora, mas se eu precisar eu... Vamos ver como é que é o Bruno. Ele tem dois times, né, que ele pode vir. Vamos ver qual que ele vai vir. Começou com o Infernape, mas a gente até countera bem o Infernape, né. White Power. Toma ali. Ficou vivo. Paraball. Que dano saudável, velho. Que dano bom. Tá certo. Mega. White Punch. Tá bom. Botar tua mega, vou botar minha, então. Toma esse Mc Punch aí, ó. Toma ali. Toma ali. Quase morreu, velho. Tá bom. A gente levou a mega dele. Era a hora que ativou a Seed ali. Matou essa defesa especial, né. Então vamos bater físico nele. Problema, mano. Será que ele me dá auto speed, velho? Com certeza que sim. Dá um Wicked Blow nele aqui. Toma ali. Peraão. Usar Mazenta, velho. Close e Command. Ah, eu tô de... Nossa, bem que não adiantou de nada, velho. Tô de Choice Band, mas vamos botar o Bolota aqui agora. Bolota tanca isso. Não, vamos... Eu tô com Yaw, sendo que eu tô de Assault Vest, né, cara. Aí também, né. Acabou. Não matou, velho. Não matou, né, velho. Aí brincou. Foi tipo os Amazenta. Não cheguei nem a usar assim ainda. Power. Omany. Então aqui é o Bermot Bash. Pod press. Nossa, cara. Deu tanto dano. Vamos matar com o quê aqui? Ah, deu Close Combat. Deu bom, deu bom. Tá aqui. Matei ele no... Essa chama. Trocou. E aí enlouqueceu. Aí jogou. Bem que agora ele protegeu a Mega, né. É, protegeu naquelas. Tomou bastante dano. Eu tenho o Rod vivo ainda. Um Blast. Sério, mano. Sério que tu teve causa flint? Sério, meu? Tá bom então, né. Então tá bom. Eu morro aí. Ó, Lucha. Nice Punch. Toma. Toma. Tá Necrozma. Knock Punch. Só se eu mato ele. Tickwake. Tinha que ter que... Se vai critar de novo. Não. Vai matar. Bora usar. Sassion Close Combat. Aí. Um de novo. Close Combat nele. Toma ali. Isso. Sacra Punch. Morreu. Acabou o pro tiro, Brunão. Deu bom, deu bom. É, não sei não. Mas vamos... Vamos assim mesmo. Cocodilo. Tenho no Psíquico. Beleza. Bom Blast. Toma. Receba. Óbvio que vai ter Foxx. O bicho é... De Setup. Hum... Dá pra usar Gol de Prioridade aqui, velho. Aí já senti já. Mas Champ já perde um pouco... Poder de Luta aqui já. Spend Force. Acabou. Acabou, velho. Toma esse Chado Ball então. Ó, o bicho trocou, né, mano. O bicho trocou, velho. Ele sabe o que eu vou fazer, velho. Não é possível isso. Vai, bolota. Toma esse Dark Hole ali. Esse Bink. Outro. Que cara bom, velho. Vai morrer, velho. Toma. Toma ali outro. Beijo com Burn. Muito forte, né, velho. Vai, Bebeto. Faz a boa. Wall Shop. Toma ali. Toma ali. Não morreu, né. De novo. Crocodilo. Tá o terreno. Toma ali. Morrer agora. Tipo aí que não deu muito. Porque a gente tá com a defesa alta. Calyrex. Calyrex vai aloprar aqui. Bolota. Nossa, mano. É muito forte esse bicho. Muito forte. Vou botar esse aqui. É o único que tira ele do campo, velho. Que troca pro... Pra esse daí. Esse daí é absurdo, né, mano. Tocca o role. A gente, tocca o role de boa. Então toma ali. Hum... Aí que ele tô no... Livion acabou mesmo, né, velho. Então toma esse Moon Blast aí. Tocca meteu o pé aqui. Ela fica... Alternando esses Pokémon absurdos. Fica difícil, velho. E a Agatha também deu um... Complicado aqui, velho. Tocca meteu. Tocca meteu. Obrigado.